Alien Romulus já está disponível nos cinemas brasileiros, eu assisti o filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, falar o que eu achei dessa obra e responder a pergunta principal. Alien Romulus é bom o suficiente para entrar no top 3 da franquia Alien? E para descobrir essa e outras respostas, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Filioterapia, se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco, deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a proporcionar o conteúdo. Então já deixem aqui nos comentários o emoji de uma nave espacial que eu vou responder com o emoji de um ETzinho, já que aqui estamos falando de um alienígena que está no espaço. Clique também no botão do Hype, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube que ajuda canais que estão começando a ganharem mais visibilidade. Então é só clicar aqui em Hypear que vocês ajudam bastante o meu trabalho. Finalmente eu consegui assistir esse filme. Olha, eu confesso para vocês que esse filme ele está no top 5 de filmes que eu estava ansioso para assistir em 2024. Isso é muito legal já que eu só consegui assistir 3 filmes da franquia Alien no cinema, contando com Alien Romulus. Eu assisti Prometheus no cinema em 3D, foi uma experiência muito legal. Eu também assisti Alien Covenant, que foi aquela decepção, né? Mas eu queria muito ter assistido os outros filmes dessa franquia no cinema. Devia ter sido uma coisa extraordinária quando o primeiro filme foi lançado, né? Imagina as pessoas saindo do cinema depois de assistir Alien, o oitavo passageiro. Deve ter sido uma coisa muito louca. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa franquia. Então foi bem emocionante assistir esse filme no cinema. Infelizmente eu não consegui trazer a crítica na semana passada, que é a data que ele estreou. Porque eu fiquei muito atarefado com outros projetos aqui para o canal. Então tem muita coisa legal acontecendo. Inclusive eu agradeço muito o apoio de vocês. Os comentários, o like, por vocês se inscreverem no canal. Isso é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Por isso que na semana passada eu não consegui trazer a crítica o quanto antes para vocês. Mas agora chegou e tem uma surpresinha nesse vídeo, tá? Eu sempre dou um jeito de compensar as coisas. A franquia Alien, ela tem oito filmes. Se vocês levarem em consideração apenas ali a cronologia original, por assim dizer, são seis filmes, né? O primeiro foi lançado em 1979, que é Alien, o oitavo passageiro, do Ridley Scott, que simplesmente revolucionou a ficção científica para sempre. É um filme maravilhoso. Depois, em 1986, nós tivemos Aliens, o resgate, que é igualmente incrível. Eu acho esse filme maravilhoso. Em 92, tivemos Alien 3, que aí foi por um lado que não agradou muitas pessoas. Embora eu goste bastante de Alien 3. Depois, em 1997, nós tivemos Alien, a ressurreição, que foi voltado mais para um público jovem dos anos 90. Então é um filme que ele tem vários vícios de roteiro, de edição, de direção, de atuação, que eram bem comuns nos anos 90. É um filme bem legal. Até que em 2012, Ridley Scott resolveu tocar nesse projeto novamente e trouxe para nós um filme de origem. Só que essa coisa de origem meio que foi o calcanhar de Aquiles de Prometeus, que foi lançado em 2012. Porque muitas pessoas foram assistir esse filme esperando respostas e saíram do cinema cheio de perguntas. Eu, particularmente, amo Prometeus. Eu já elogiei ele aqui no canal. Eu acho o filme maravilhoso, uma obra sensacional. Porque diferente de outros filmes de origem que eram apresentados naquela onda de filmes de origem que nós tivemos, Prometeus trouxe um universo completamente novo. Ridley Scott, ao invés de contar a história da origem, ele contou a história do universo, né? Da origem do universo. É uma filosofia maravilhosa. É um filme extraordinário. Tem um dos melhores efeitos especiais que eu já vi no cinema. Eu acho realmente um filme muito bonito. Infelizmente, Alien Covenant enterrou essa possibilidade de uma continuação mais fiel ali do que foi apresentado em Prometeus. E essa franquia entrou em stand-by. Até que um diretor chamado Fé de Álvares quis mexer com esta franquia. Que bom que o Fé de Álvares se meteu com esse negócio. Porque o resultado de Alien Romulus é impressionante. Eu comentei pra vocês quase agora que eu queria muito ter assistido Alien, o oitavo passageiro no cinema. Eu não tive essa oportunidade. Inclusive, quem teve a oportunidade, parabéns. Você viveu uma época muito boa pro cinema. Mas Alien Romulus é uma releitura atualizada e diferenciada do filme de 79. Como isso é possível, eu não sei. Mas o Fé de Álvares conseguiu meio que recriar, tá? Entre aspas, e com muita força, essas aspas, a ambientação e o ritmo do primeiro filme. Com partes de ação emprestadas de Aliens o Resgate. A ação desse filme é extraordinária. Então imagina que Alien, o oitavo passageiro, teve um filho com Aliens o Resgate. Essa criança é Alien Romulus. Depois que eu der a nota pro filme, eu vou falar alguns pontos com spoiler. Nada que vá também prejudicar a experiência de vocês, mesmo com spoilers. Vocês ainda vão sentir vontade de assistir o filme. Mas quando chegar nesse ponto dos spoilers, eu aviso vocês. Então vamos para a história de Aliens Romulus. Aqui nos acompanhamos um grupo de jovens colonizadores espaciais. Que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante. Forçando-os a lutar por sua sobrevivência. Por mais que esse filme tenha um universo bem grande ali. Pelo menos no início, né? Que você vê vários personagens e várias coisas acontecendo. O núcleo que realmente importa é um núcleo pequeno. A personagem principal é a Rey. Interpretada por Kaylee Spanning. Incrível! Ela consegue segurar muito bem as cenas de drama, as cenas de ação. As cenas de terror, né? Porque tem vários momentos que ela fica apavorada com as criaturas que aparecem. E quando eu digo criaturas, não é só o xenomorfo que a gente conhece não, tá? Tem outras coisas bizarras que aparecem aqui. Mas tem aquele personagem especial que aparece em todos os filmes da franquia. Que é um androide. E o androide da vez é o Wendy, interpretado por David Johnson. Que ator sensacional! Ele tem uma presença em tela que é incrível. Você não consegue tirar os olhos dele. Ainda mais quando está ele e a protagonista, a Rey. Os dois mandam muito bem juntos. Tem uma química legal. E ele é um androide que ele é diferente dos demais, né? Ele tem um apelo sentimental diferente. Ele tem um calorzinho que os demais não apresentavam na franquia. E é isso que é legal do Fagg Alvarez. Ele pegou tudo que deu certo em Ali, o oitavo passageiro. E ele atualizou isso, uma jornada um pouco diferente, ao mesmo tempo que ela é nostálgica. Então eu senti que o Fagg Alvarez, ele estava me conduzindo por uma estrada que eu achava que eu conhecia. Mas de repente, ele me apresentou caminhos novos da mesma estrada. Uma característica da franquia é ter personagens confinados em alguma missão. Seja elas pra cunho pessoal ou cunho profissional. A missão deles tem elementos profissionais, mas ela é inteiramente movida pelo lado pessoal dos personagens. Então nós temos aqui esses personagens que eles querem ir pra um outro planeta que tem condições de vida melhor do que o planeta que eles vivem. Como esse filme aqui, ele se passa entre o primeiro filme e o segundo filme, a gente vê vários elementos estéticos desses dois filmes aparecendo aqui também. O estilo da nave que os personagens entram aqui em Ali e Romulus é muito parecido com Ali e o oitavo passageiro. Porque todo esse sistema pertence à megacorporação Willen-Youtan. E aqui a gente entende por que essa empresa é tão poderosa no mercado. Já que eles ainda mantêm o hábito de escravizar pessoas. E aqui a gente acompanha essa classe mais baixa. Não é legal dizer isso, mas só pra vocês entenderem. Estamos falando de escravidão aqui, né? É a classe mais baixa mesmo ali dos funcionários da Willen-Youtan. Então eles são muito explorados. Eles não têm direito de ir e vir. Então é um lado novo que nós vemos dessa megacorporação, né? E a gente entende o porquê que eles são tão ricos, né? Ao ponto de conseguir colonizar outros planetas. E construir essas naves e estação espacial gigantescas. E é o caso desses personagens que nós acompanhamos. Eles querem muito sair desse planeta que eles moram. E eles não conseguem por causa desse tempo de serviço que eles precisam cumprir. Aí eles encontram um meio alternativo de conseguir vazar desse planeta. E aí que as coisas dão errado pra todo mundo ali, né? Tá, Gabriel, você falou dos funcionários. Mas nós queremos saber de Alien. Tem xenomorfo nesse filme? Tem, e gente, quando aparece, assim, é como se você visse o xenomorfo no cinema pela primeira vez. Você fica apaixonado por aquela criatura horrorosa e linda ao mesmo tempo. Assim como no primeiro filme nós temos a apresentação do xenomorfo. Quando ele acaba de explodir ali do peito, né? Naquela cena icônica do primeiro filme. Nós temos uma cena muito marcante quando o xenomorfo está adulto. Inclusive, aqui tem um elemento novo que foi apresentado. Que eu achei sensacional. Eu vou falar um pouquinho sobre esse elemento na parte com spoilers. Mas que explica como é o processo de desenvolvimento do xenomorfo pequenininho pro xenomorfo adulto. E também nós temos aqui uma outra figura que eu particularmente morro de medo na franquia Alien. Que é os facehuggers. Aqui eles aparecem de um jeito muito assustador. Ainda mais se você tem medo de aranhas. Você vai morrer de medo dos facehuggers nesse filme. Eles parecem aranhas correndo. E tem uma quantidade absurda de facehuggers nesse filme. E as cenas são incríveis. Gente, que delícia. Dá vontade de dar um abraço no Fagg Alvarez. Falar obrigado. E aqui o filme apresenta isso de um jeito que não é cansativo. Então você vai entender como que funciona. Facehuggers, xenomorfo, isso e aquilo. Mesmo que você já saiba como isso funciona. Esse aqui for o seu primeiro filme da franquia Alien. Você vai ter um manual de questões que vão aparecer nos outros filmes da franquia Alien. Isso é muito legal. O Fagg Alvarez, ele conseguiu criar um filme tutorial. Onde apresenta todos os elementos que aparecem durante a franquia Alien inteira. Sendo até então o último filme da franquia. E geralmente a gente vê isso acontecer no primeiro filme, né? Você conhece os elementos ali nos primeiros filmes da franquia. Inclusive vários inscritos aqui do canal que me seguem lá no Instagram. Me mandaram mensagem perguntando o que eu achei do filme. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram. Me siga, tá? Me manda mensagem por lá que eu sempre respondo. Eu converso sobre filmes com vários inscritos que estão no Instagram. Então manda lá. Manda sugestões de filmes pra eu trazer pro canal. Pode mandar. Que é um prazer responder vocês. Eu respondi pra todo mundo que eu fiquei impressionado com a qualidade desse filme. Por mais que eu estava aguardando esse filme, estava ansioso. Eu ainda estava com receio de ser uma catástrofe. Na parte do gore. Tem muita gente que pode ficar decepcionada. Porque o filme ele não tem tantas mortes assim. Como os demais filmes da franquia. Porque tem mais personagens, isso e aquilo. Era esperado que esse filme ele fosse pra um lado mais violento. Mais agressivo, né? Com cenas de gore. Tem isso, viu? Na medida do possível. Não é um filme absurdo de gore. Você fala, meu Deus, que cenas nojentas. Mas quando ele se propõe a ter uma ou outra cena mais nojenta. Tem. Mas o que tem no filme me agradou. Eu acho que foi muito bem dosado pelo diretor. Seria legal se tivesse uma versão estendida. Então se um dia sair em mídia física ou cópia digital. Uma versão estendida. Com certeza eu vou querer assistir. Porque você percebe que tem muitas cenas nesse filme que foram reduzidas. Como eu gosto de filme lento. Mais trabalhado. Que tem um suspense gostoso. Eu queria que essas cenas fossem mais longas. De um jeito mais orgânico, né? Não com aqueles cortes. E você, de repente, não sabe como que o personagem saiu de um lado. Foi pro outro. Mas isso, volta a dizer, é porque eu gosto desse tipo de formato, né? Essa coisa mais longa, mais trabalhada, mais suspense. Como eu embarquei na jornada do filme, eu gostei do que eu assisti. Eu queria que ele fosse mais longo. Ele tem em torno de uma hora e trinta e cinco, uma hora e quarenta. Eu queria que ele tivesse pelo menos duas horas. Duas horas e dez, nossa, seria perfeito. Eu não queria que a história acabasse. Eu achei tão legal, tão divertido de assistir no cinema. Principalmente quando o filme vai caminhando pro grande finale. Meu Deus, apresenta uma criatura nova que você fica, meu Deus. Com toda essa empolgação que eu tô falando, né? Parece que eu achei esse filme perfeito, zero defeitos. Não é exatamente assim. É que eu realmente gostei muito da experiência. Eu acho que os pontos positivos são maiores do que os pontos negativos do filme. Mas tem uma coisa aqui que me incomodou em alguns momentos. Que é essa tentativa de você criar afeto por um dos personagens aqui. Dá certo? Dá certo. Mas o filme, ele que explora. Ele sobe uma trilha. Inclusive, a trilha sonora desse filme é incrível. Tem alguns pontos que eles são previsíveis. Que estão na obra justamente pra ser um recurso narrativo pra você se importar com os personagens. É normal isso. Não é um problema. Mas me cansa um pouco quando o roteiro, ele força a barra pra você se importar com o personagem. E com a relação dele com o outro personagem. Que é algo que também me incomodou um pouquinho quando eu falei de um lugar silencioso dia um. Que tem uma tentativa agressiva, né? De você se emocionar e tal. E os personagens ficarem repetindo isso toda hora. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo pra mim. Ah, você é importante pra mim. Sabe? Toda hora fica repetindo. Não acho isso tão natural. Não acho que as pessoas iam ficar falando isso toda hora. Se estivessem numa situação como essa. Tem esses personagens que são um pouco mais caricatos ali pra trama. E que nitidamente só estão pra morrer. E que bom que eles morrem, né? Ai, que horror falar isso. Mas, ai, tem um personagem aqui que é muito chato. Que eu tava torcendo pra chegar o momento que o xenomorfo ia fazer o serviço sujo. Se é que vocês me entendem. Então, tem vários pontos nesse filme que ficaram em aberto. Justamente pra uma possível sequência. Eu tenho certeza que vai acontecer. Porque o filme arrecadou muito bem no seu primeiro final de semana. Até o momento foi uma das melhores aberturas da franquia Alien. Então, isso é um bom sinal. E pra Alien Romulus, de 0 a 5, eu dou a nota 4. Achei uma ótima opção de entretenimento. Um filme excelente pra quem gosta da franquia. Ele respeita todos os elementos que foram estabelecidos nos filmes anteriores. Pegue elementos emprestados também de outros filmes que não fazem parte do período em que esse filme se passa. Como, por exemplo, Prometheus. E ele serve muito bem como combustível pra franquia Alien. É claro que essa é apenas a minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês também. Então, coloca nos comentários o que vocês acharam desse filme. Era o que você esperava? Ou você se decepcionou? Eu quero ressaltar alguns pontos com spoiler. Que eu achei, assim, incríveis. Primeiro que assim. Colocar uma personagem grávida foi uma sacada interessantíssima, gente. Porque tem tudo a ver com a franquia Alien. Aqui estamos falando da maternidade, né? Da origem da vida. Então, quando você tem uma personagem grávida que você sabe o que vai acontecer com ela. Caso um facehugger a pegue. Ou Alien também, enfim. Você fica preocupado com o que vai acontecer com aquele bebê. E, gente, acontece uma coisa aqui que eu falei. Meu Deus do céu, isso é incrível. Tem um soro nesse filme que foi introduzido já em Prometheus. A gente já sabe o que é. Que é aquela coisa da origem da vida. O que faz sentido. Que por mais que esse filme aqui se passe entre Alien, o oitavo passageiro, e Aliens, o resgate. Antes desses dois filmes, nós tivemos Prometheus. Lembre-se que Prometheus é uma história de origem. Então, ele se passa antes de Alien, o oitavo passageiro. Logo, os elementos de Prometheus podem aparecer tranquilamente neste filme. Porque já foram introduzidos na ordem cronológica dos acontecimentos. E o efeito desse líquido no corpo dessa mulher grávida é algo assustador. Quando essa criança nasce... Nossa, que cena maravilhosa. Não é tão boa a cena do parto lá de Prometheus. Com a doutora Elizabeth Shaw. Que é uma cena incrível. Uma das melhores do filme. Quando sai essa criança, gente, você fica assim, apavorado. E a fisionomia desse monstro que nasceu, por assim dizer, é bem parecida com os engenheiros lá. Que foi apresentado em Prometheus. Quando essa figura apareceu ali na forma adulta, eu falei, olha lá. Olha lá os engenheiros sendo citados ali. E aqui nós descobrimos como é o processo de crescimento do xenomorfo, né? Como que ele sai daquela criatura bem pequenininha que sai do peito. Pra aquela criatura gigantesca que é o xenomorfo adulto. Aqui a gente vê que o xenomorfo, ele fica dentro meio que de um útero. Pois é, como se fosse um casulo que lembra muito o órgão genital feminino. E o jeito que ele sai desse casulo, dessa coisa aí esquisita, é muito simbólico pra mulher grávida. Porque é ela que vê isso acontecendo. E ela sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde com ela. E eu achei essa cena que mostra o xenomorfo se desenvolvendo dentro desse útero, por assim dizer. Achei muito bom. É um elemento novo pra franquia. E eu quero muito ver como eles vão desenvolver isso nos outros filmes a partir daqui. Vocês gostaram do final desse filme, né? De ver essa criatura bizarra, né? Que parece os engenheiros lá de Prometeus. Vocês também gostaram desse elemento do útero? Que o xenomorfo fica lá dentro se desenvolvendo? Por isso que ele sai gigantesco? Comenta aqui se vocês também gostaram disso. E aqui tem uma surpresinha que eu separei pra vocês. Que é o seguinte. Recentemente eu trouxe aqui pro canal uma Ther List muito legal. Onde eu classifico todos os filmes da franquia Alien. Incluindo Alien vs Predador. E enquanto eu fazia esse ranking. Eu fui falando de cada um dos filmes. Falando os pontos principais de cada um deles. É um vídeo que ficou bem legal. Eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês. E o único que não apareceu na classificação dessa Ther List. É Alien Romulus. Porque ele ainda não tinha sido lançado. Agora que oficialmente Alien Romulus já está nos cinemas. Eu posso incluir ele nessa Ther List. Então a minha Ther List da franquia Alien é essa. E no vídeo eu explico porque eu escolhi cada filme nessas categorias. E só faltava Alien Romulus. E eu vou agora classificar Alien Romulus aqui com vocês. A minha Ther List tem seis categorias. Então tem a categoria Socorro Deus. Que é aquele filme muito ruim. Que não dá pra defender. Seguindo pra Ruizinho. Que ele não é Socorro Deus. Mas ele também não é neutro. Tá ok. É aquele filme neutro. Que ele tá ali na franquia. É isso. Bom é aquele filme que consegue ser acima da média. Muito bom. Ele é acima do acima da média. Mas ele não é sublime. E tem o sublime. Que são aqueles filmes incríveis da franquia mesmo. Porque eu sou apaixonado. Em Socorro Deus. Eu deixei Alien vs Predador 2. Que não tem como defender. Péssimo. É horroroso. Não dá nem pra você assistir. Porque é um filme tão escuro. Que não dá nem pra saber o que acontece. Ruizinho eu não coloquei nenhum. Será que eu vou colocar Alien Romulus nesse? Vocês sabem que não, né? Tá ok. Eu coloquei Alien Covenant. Eu não desgosto de Alien Covenant. Ele me decepcionou. Acho um filme meio estranho. Como bom. Eu coloquei Alien 3. Pois é. Eu gosto de Alien 3. Também coloquei Alien e a Ressurreição. E Alien vs Predador. O primeiro filme. Pois é. Eu até expliquei o porquê que eu gosto de Alien vs Predador. Eu acho que na proposta dele de ser um crossover. E juntar duas franquias maravilhosas. O primeiro filme de Alien vs Predador. Ele manda muito bem. E é muito legal. Eu acho ele um bom filme. Dentro da proposta dele. Muito bom. Eu coloquei Prometeus. Eu acho esse filme incrível. Ele é maravilhoso. Não chega a ser sublime. Mas eu acho ele muito bom mesmo. E como sublime. Eu deixei Alien o oitavo passageiro. E Aliens o resgate. Que pra mim são filmes extraordinários. Não só pra franquia Alien. Mas também pro cinema. E agora eu preciso classificar Alien Roblos. Meu Deus. Que responsabilidade né. Onde é que eu vou botar Alien Roblos aqui. Eu acho que ele não é Socorro Deus. Longe disso. É um filme incrível. Eu amei esse filme. Não é ruimzinho. Não é neutro. Ele é bom. Ele é muito bom. Mas eu não sei se ele chega a ser sublime. Se eu colocar Alien Roblos como sublime. Eu vou trair o meu queridinho que é Prometeus. Nossa gente. Eu tô bem gripado tá. Peço desculpas pela minha voz. Que deve estar horrorosa no vídeo. Então eu vou colocar Alien Roblos como muito bom. Então na minha tier list. Alien Roblos fica como muito bom. E na tier list de vocês. Vocês colocam Alien Roblos em qual dessas categorias? Sublime? Muito bom. Bom? Tá ok. Ruizinho? Ou Socorro Deus. Então agora a minha tier list está oficialmente atualizada com Alien Roblos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da franquia Alien. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.